Antes de viajar, consulte a Viva Viagens e Vantagens, só que você encontra os melhores pacotes, não é Monique? É isso aí pessoal, com os menores preços, né Julinho? E você que quer viajar para o Nordeste, com saída exclusiva de São José dos Campos, estamos com passagens aéreas para Teresina, Fortaleza, São Luís e mais outros destinos do Nordeste, saindo de São José com preços muito promocionais. E claro, passagens aéreas internacionais, pacotes turísticos, cruzeiros com os melhores preços do mercado e com a qualidade que só a Viva oferece para você. Então vem para a Viva e descubra, porque aqui é a única com viagens e vantagens. Vem!